O rato joga 1 O rato joga 2, almoçar Já pode almoçar? E aí, querendo almoçar? Almoçar? Almoçar, querendo almoçar Entrou, tô muito feliz, tô muito feliz Sabe por que eu tô feliz? Por que eu tô feliz? Fala aí Ele adquiriu o telefone, ai O telefone é muito bom É pessoas, como é que vocês estão? Sou forte, você tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tem umas crianças ali que tá com fome A gente vai sair pra comer E pessoas, é verdade Agora tem um celular, cara Eu falei que ia filmar quando fosse comprar o celular Mas acabou que não deu Eu fui filmar a hora que eu fui comprar o celular E o cara tava meio desconfortável Ele pediu pra eu não colocar no vídeo Então eu só filmei assim pensando Pô, se der alguma merda tá filmado Mas não deu, deu tudo certo Então eu não filmei Mano, conseguimos comprar esse telefone aqui Ele tá novíssimo, novíssimo, novíssimo Ele tá tipo assim, não tem um arranhado Um nada, um problema Nada Perfeitíssimo, cara E eu até descobri que a bateria do meu celular tava viciada Eu peguei o celular antes de ontem à noite Aí eu coloquei ele pra carregar durante a noite Acordei ontem Fiquei usando ele o dia todo Pra ver como é que ia ser a bateria, né? Se ela ia descarregar rápido e tal Porque inclusive o cara me deu garantia Aí beleza, passou o dia todo E eu fui dormir ontem Ainda tinha 20% de bateria, velho Ele durou muita bateria Enquanto o outro celular Sei lá, mais 4 horas da tarde Ia tá tendo que carregar de novo Então eu não fazia ideia de quanto viciada a outra bateria Mas é isso Vamos comer? Vamos Almoçar, né? É Já pode? Pode Então eu sei que provavelmente você tá assistindo isso aqui já na hora de jantar Então tá liberado de jantar também Já já tô autorizando aqui, beleza? Eu falei que eu sou fossa e ele tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Eu não lembro se eu falei, mas se eu não falei, tá falado agora Aí, ó Momentos De depressão Acabamos de comer ali, ó Feliz? Não, fala a verdade A gente vai almoçar Aí a gente pede o almoço O cara esquece o que a gente pediu Aí depois a gente vai de novo Aí eles vêm e não trazem a bebida Aí depois trazem a bebida, traz errado Aí tem que... Mano, foi uma complicação pra gente conseguir almoçar Aí depois a gente chega lá na hora de pagar Aí a pessoa vem na cara de pau Cobrar o taxa de serviço E outra O restaurante não tava lotado Não tava tipo assim, ah É porque o gasto tá sobrecarregado Não era, véi Dá pra ver quando a pessoa, ela tá cagando pra você estar ali, tá ligado? Aí, ó Hoje eu tô aqui, ó Com um homem Primeiro dia de treino dele Na verdade, minha primeira vez de treino Ele já treinou lá no condomínio Só que eu não postei Porque ficou muito confuso o vídeo, ó Eu não acabei não postando Vai se ver no canal É, no canal dele tem Vai Você consegue Você consegue Vai Tá, agora falando sério Esse não foi seu primeiro treino Você já treinou na academia com a gente Mas primeiro treino de perna Você não quer ficar com as pernas As pernas não, assim Tu botar um choque e falar E tá uma porra E essa ponturídea aqui Só que ela tem um tanquinho da hora Fica de boa Fica de saúde Ó, não precisa ficar forte igual eu faço Pode ser que fica pica Mas faz pela saúde também, mano Faz pela saúde Porque eu sei que nossa gente tá meio fodidinha É assim, quando você começa Realmente tem que começar pegando leve O pessoal aqui dessa casa O Retro que tá aqui Morando praticamente aqui E o rato que mora aqui Eles acharam que eu mudei de profissão Cara, eu sou coveiro Eu não sou cabeleireiro não, cara Eles compraram mais coisa Que eu descolodi o cabelo deles agora Só que A água oxigenada que a gente tinha usado no cabelo do Fub Era nove volumes Essa é vinte Não sei o que significa, entendeu Vamos testar Vai faltando Se cair o cabelo de alguém Não vai ser o meu Então eu estou tranquila Tá legal Ô, puxa a sua olhada pra baixo Assim Não, só essa de casa Só que eu consegui passar no cabelo Que é a terra dorelha aqui Galera, chegou um negócio Que eu estava ansioso Eu estava ansioso Deixa eu ligar a luz aqui Pera aí Vai no carro Chegou um negócio Como vocês sabem Compramos um celular Temos um celular agora Eu e vocês Colaboraram Pra que o celular existisse É um iPhone 13 Lindíssimo Vou tirar ele da capinha Pra vocês verem melhor Até porque Chegou um negócio aqui Que vai existir Que a gente tem ele da capinha Maravilhoso Lindíssimo Só que Eu estava procurando aquela cor Que é um verde escuro Pra comprar E não achei Só achei esse Numa condição legal Preço bom E tudo mais Então Eu fiz o negócio Chegou aqui o negócio É isso aqui Vamos abrir Não sei se eu vou botar o link Disso aqui Mas se vocês quiserem Sei lá Me pede Talvez eu coloque Acho que eu não vou ganhar nada Pra divulgar isso aqui Mas se eu gostar Também eu divulgo Mesmo assim Porque eu gosto de divulgar O que eu acho legal Agora Acho que é só puxar Eita Já veio forte Olha isso aqui Olha 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 Como é que solta isso aqui Olha Olha Comprei aquela case Que parece Um fundo do iPhone Então a gente vai pegar Aqui assim Olha Que belezura Que é essa case Vejou Vou encaixar aqui Bonitinho Meu iPhone Meu iPhone trocou de cor Simplesmente isso Parece que eu estou sem capinha No meu celular Mano Que lindeza Isso aqui Cara Estou emocionado Estou emocionado Ele já vem com a proteção Para as lentes Aqui Então Eu vou limpar as lentes Direitinho Para colocar aqui dentro Para a gente não ficar Com a lente suja Dentro da capinha Porque aí a lente vai estar Sempre suja Não vai adiantar eu limpar A parte de fora da capinha Se a lente dentro Estiver suja Passei até um limpa vidro Que eu tenho aqui Para poder deixar Na limpeza máxima Suprema Limpíssimo Limpíssimo Cara Tem uma sujeirinha Aqui A gente encaixa aqui Temos o iPhone Como é que é o nome Isso aqui Verde alpino Caraca Moleque Eu vou te dizer Eu vi essa capinha aqui Umas marcas vendendo Ela sei lá Por 100 120 reais E eu achei ele marcado Por 50 reais Cara Eu gostei muito Como eu gostei muito Mesmo Eu gostei muito 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 Eu vou deixar o link Aí embaixo Não é público Não é nada Se te interessar Se você achou legal Compre lá Porque eu achei legal Sabe Não é porque é público Não Isso aqui Quando é público Eu falo mesmo Cara Eu queria aproveitar Para poder falar um pouco Nossa Meu cabelo deve estar na zona Só chegou Eu fiquei animado E vim gravar É assim Eu queria agradecer Cara Eu queria agradecer muito Por isso Tipo Por a gente ter feito Uma vaquinha E ter comprado um celular Não é por causa do celular Sabe Esse agradecimento Que não estou agradecendo Pelo celular Eu estou agradecendo Por uma demonstração Tão forte Que eu tive De que Tanta gente gosta De mim Gosta do canal Gosta do que eu faço Há um tempo Já que eu sinto Uma responsabilidade De produzir mais De fazer mais Estar mais aqui Mas isso foi um negócio Que eu falei Caralho Tem gente Que está Tão Preocupada Comigo A ponto de me ajudar A comprar uma ferramenta Para o canal Comprar um negócio Que Nossa Eu estou Estou se pirando Para não chorar Gente Desculpa É que Sei lá Eu sempre me identifiquei Muito com aquele papo De ser o chuchu Do jantar Não sei se vocês viram Algum vídeo sobre isso Eu vi várias coisas sobre isso Um tempo atrás Eu nunca fui a pessoa preferida Sabe Acho que eu nunca fui muito preferido De ninguém Sei lá Com o meu canal Por exemplo Mais um canal aqui Que eu vou assistir E tal E sigo o baile Com as pessoas Às vezes eu me sinto Meio tipo Se eu estiver disponível Tudo bem Se eu não estiver também Ninguém faz muita questão Sabe De eu estar lá Ninguém faz muita questão De eu existir No geral Sabe Mas Sei lá Os fãs De uma mostração muito grande De carinho Sabe Até quem não conseguiu Ajudar na vaquinha Mas me mandou mensagem Falando assim Pô Foster Sinto muito Eu não consigo ajudar agora Porque eu estou Com algum problema aqui Estou sem dinheiro Mas cara Espero que fique tudo bem Vai dar certo E o pessoal está ajudando Eu vou compartilhar Vou fazer alguma coisa Mano Tem que ir lá Todo mundo de alguma forma Tentou me ajudar Nesse problema E eu senti muito assim Tipo Me senti muito abraçado Sabe Eu me senti muito Eu me senti muito querido Pelas pessoas Então Obrigado gente Obrigado por No momento Onde eu Não sabia o que fazer No momento Onde eu me desesperei Em alguns momentos Porque eu fiquei pensando Assim Cara Eu não tenho o que fazer Eu não tenho como resolver Não tenho Vocês estavam lá Para me apoiar nisso Foi Nossa Cara Foi Foi muito grande Isso Sabe Foi muito Importante para mim Eu não sei Para vocês Não sei como vocês Enxergaram isso Mas Para mim Foi um momento Que eu estava Sei lá Totalmente desamparado E Meu apoio foi vocês Sabe Quero agradecer muito A todo mundo Que ajudou Todo mundo Que me apoiou Todo mundo Que esteve junto Eu tinha falado Que eu ia separar Algumas mensagens Para ler Mas Na grande maioria As mensagens Foram Mais de apoio Assim Pô Vai dar tudo certo Vai lá Vamos conseguir Tamo junto nessa Então Eu quero agradecer A todo mundo Que mandou E não mandou Mensagem Todo mundo Que apoiou De qualquer forma Todo mundo Que indica o canal Que ajuda o canal A crescer Todo mundo Que está comigo Nessa Tipo Mano Eu falo Pô Mais um vídeo Aqui no nosso canal Uma conquista nossa Uma coisa Porque mano Meu maior objetivo É compartilhar isso Com vocês Como eu falei Os membros do canal Logo mais Eu estou começando A planejar Algumas coisas Para fazer 100 mil inscritos Então Vamos aí Estar lançando Vídeos E tal Eu estou Tem bastante coisa Acontecendo Nossa vida Profissional Aqui Sabe Uma das coisas Que eu fiquei Com muito medo De quando Eu fui roubado Foi que tem Muita coisa Profissional Acontecendo E eu fiquei Assim Pô Eu não vou conseguir Me comunicar direito Com as marcas Cara Exatamente No dia Que eu fiz A compra No dia Que eu comprei O celular Chegou Uma mensagem No celular Que eu não Podia perder Foi uma oportunidade Muito grande Que chegou E se eu não tivesse Comprado o celular Naquele momento Eu tinha perdido Eu tinha duas horas Que eu tinha comprado o celular Chegou uma mensagem Muito importante Então Se eu tivesse tido Que esperar Até eu chegar em casa Para ver isso Eu tivesse tido Que esperar Até outro dia Para ver isso Mano Eu ia perder Uma oportunidade Assim enorme Então Sei lá Eu não quero ficar aqui Chorando Fazendo Fazendo Careta Eu quero agradecer Eu quero agradecer Muito Eu queria poder Dar um abraço Em cada um de vocês Que ajudaram E compartilhar Que estiveram junto Comigo nisso De verdade Quise aproveitar Para agradecer Para vocês Foi muito bonito Foi muito Não sei para vocês Eu não sei como é que vocês Veem isso Mas Para mim Foi muito bonito Foi um movimento Muito legal De ver De acompanhar E de sentir Que ele era Por carinho Pelo nosso trabalho Aqui Pelo canal E um pedacinho Também por mim Eu fico muito feliz De verdade Sinta-se abraçado Espero que algum dia Eu consiga encontrar Todo mundo Que ajudou Isso acontecer De certa forma E dar um abraço Em vocês Vou cortar aqui Antes que eu chore Vamos continuar com o vídeo O Retro está batendo Aqui na porta Para eu ir lá Ajudar ele com alguma coisa Vamos lá O que foi? Posso tirar Que dá problema Eu ir assim Lá embaixo Para comprar um Só bonito Não dá não Compra dois Dois? Tá bom É porque o meu acabou Também Achei que estava Cortando da secola Não dá para ir topless Não, mano Olha meu celular Parece que é só o iPhone Sério Sério Olha isso aqui Olha que lindeza Olha que lindeza Que tem isso aqui, mano Sério Nossa Agora só falta uma película Aí depois cai Quebra Não pode quebrar Isso aqui é nosso Não posso quebrar esse celular Oi, sou eu Foster do Futuro Que com certeza Eu gravei esse final de vídeo ontem Mas não sei se a gente vai parar Não está aqui na câmera Não está no cartão Não está no computador Não está em lugar nenhum Então eu voltei aqui para gravar O que foi Itachi? Você quer participar? Vem cá Itachinha vai participar Do final do vídeo Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta ali embaixo iPhone do Itachi Que agora o celular é dele Eu só uso ele Porque ele não tem Detropositores E esse vai ser o código Para a gente saber Que você assistiu o vídeo até aqui Não precisa deixar quem não assistiu confuso Beleza? Também não esquece Que se você assistiu o vídeo até aqui Provavelmente você vai voltar Então já se inscreve no canal E deixa seu like ali embaixo Para o YouTube entender Que você está gostando dos vídeos E continua te recomendando Não é criança Vai lá Dá tchau para eles Fala Então é isso pessoal A gente vê no próximo vídeo O que acontece aqui no nosso canal Ao qualquer momento Valeu Falou E fui Sempre me perguntam Se fosse eu começar a fazer vlogs hoje O que eu ia comprar Um celular ou uma câmera E eu acho que eu provavelmente Comprei esse celular aqui Então o que eu vou fazer No próximo vídeo Eu vou filmar todo do celular Não vou usar nenhuma outra câmera Nem um microfone Nem nada Vai ser tudo gravado aqui E vamos ver como é que fica Beleza? Assiste lá o próximo vídeo Falou